Nome de Davi Brito surge em meio a denúncias de golpes na internet. Esse vídeo é um grande alerta pra você que é fã do Davi, que segue ele, que gosta dos conteúdos dele. Presta atenção, golpistas estão usando imagens e até mesmo a voz do Davi pra enganar os internautas. E eu fico simplesmente chocada como que o avanço da internet pode tanto nos ajudar quanto nos atrapalhar. Presta atenção, o Davi está sendo usado por golpistas pra enganar internautas com promoções milagrosas em produtos. No vídeo que circula nas redes sociais e aplicativos de mensagem, o rosto e a voz do Davi foram modificadas por inteligência artificial. E o próprio Davi já ficou sabendo desse golpe, usou suas redes sociais pra alertar os seus milhões de fãs pra não caírem nesse golpe. No vídeo, ele avisa, ele alerta os seus fãs que estão usando a imagem e a voz dele sem a sua permissão, através da inteligência artificial pra aplicar golpe nas pessoas. Ele pede pra que tenham cuidado e não cliquem em nada e também não comprem nada porque não se trata dele. E pra você que não estava sabendo desse novo método usado pelos bandidos pra causar golpe nas pessoas, saiba agora que isso está ficando mais frequente do que nunca. É o uso de pessoas aí por bandidos pra aplicar golpes nos internautas. No começo do ano, por exemplo, a página em off mostrou que golpistas estavam usando a imagem e a voz de famosos, como, por exemplo, o influenciador Casimiro e até mesmo o jogador Neymar, pra enganar os internautas. Estamos vendo aí o mundo ficando cada vez mais difícil de confiar em qualquer coisa. Então, está aí o alerta pra você. Tome cuidado. Tome cuidado.